O antigo chefe de Estado do Zimbábue morreu esta sexta-feira aos 95 anos. Mugabe faleceu vítima de doença prolongada em um hospital em Singapura. A informação foi confirmada pelo presidente do Zimbábue, Emerson Manangawa, na rede social Twitter. Mugabe nasceu a 21 de fevereiro de 1924. Na década de 1970, liderou uma campanha de guerrilha contra o governo da ex-colónia britânica. Em 1979, a então primeira-ministra britânica Margaret Thatcher anunciou que o Reino Unido reconheceria oficialmente a independência da Rudésia, como era designado na altura, o país. Mugabe foi eleito primeiro-ministro no ano seguinte e deteve o poder durante 37 anos, antes de ser derrubado num golpe de Estado em novembro de 2017. Com a imagem de Nilton Coelho e de Neia Barros, da cidade da Praia para o Mundo Meio Dia. Com a imagem de Nilton Coelho e de Neia Barros.